Segundo o secretário de saúde de Balneário Camboriú, o caso da ambulância explodida no bairro da Barra não foi ação de vândalos. Olha, eu não sou um especialista em explosivos, mas sei o que significa, assim, um paciente que por qualquer uma desavença de um médico resolve fazer, ou de um hospital, ou de um pronto atendimento, resolve fazer uma represália, seja no carro do médico, na moto da enfermeira, ou na portaria do hospital, chutando a porta, quebrando o vidro, jogando uma pedra na janela, ou riscando o carro do doutor com a chave da casa, etc. Realmente, isso não é vandalismo. O que nós vimos lá foi uma coisa muito profissional em termos de explosivos, não foi vandalismo, com certeza, e aí é que fica ainda uma ansiedade muito maior. A quem poderia interessar uma afronta dessa a um aparelho desse de salvar vidas? Sei lá. Esse não é o primeiro caso no município. O outro atentado foi no ano de 2009, em uma ambulância que estava estacionada na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o expósito, o atendimento à população não será prejudicado. Nós temos sete ambulâncias, agora seis, e evidentemente ela será substituída, mas a perda é lastimável, principalmente da maneira que foi com tanta agressividade. Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, a ação criminosa demonstra insegurança no município. Isso demonstra uma insegurança total que nossa região está passando, que está sendo comentada dia a dia pelos membros da imprensa, pela parte dos políticos, está certo? Agora, eu acredito que nós não estamos falando de um mal feito a um banco de jardim. Nós estamos falando de um mal feito de uma unidade de terapia intensiva. Exatamente um equipamento que o povo comprou com o dinheiro do povo, para atender o povo. Somente no PA da Barra, em 2010, foram realizados 58 mil atendimentos, mais de 4.800 por mês. Cada ambulância custa o equivalente a 140 mil reais. E depois da perda deste veículo, a frota que antes era de sete, agora terá somente seis para atender as solicitações da população. E depois da perda deste veículo, a frota que antes era de sete, agora terá somente seis para atender as solicitações da população. E depois da perda deste veículo, a frota que antes era de sete, agora terá somente seis para atender as solicitações da população.